Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Elaborado para você que deseja iniciar a sua jornada gamer, mas não dispõe do orçamento necessário para adquirir um PC gamer de alto custo no momento. Essa linha visa atender pessoas que querem jogar games de emuladores, jogos casuais e jogos online. Faça upgrades futuro! Quando você dispor de mais orçamento, poderá atualizar o seu PC gamer aumentando a memória RAM, ou instalando uma placa de vídeo off-board. Vem incluso placa de vídeo Radeon R5 de 2 GB. Através da saída HDMI você poderá usufruir de boas resoluções para executar os seus jogos. Solta o som! Além disso curta um som de alta qualidade durante a jogatina com a placa de som HD de 5.1 canais. Moderno! Escolhemos um gabinete gamer com design arrojado e frontal com iluminação RGB. Processamento! O AMD A6-7480 conta com 6 núcleos computacionais e conta com um autoclop de 3.80 GHz. Link do produto na descrição. Compwardessão! Implégio! Um! Um! Ofw of 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 FIRE R210! Outro! Uma!